Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, bem-vindos ao meu canal. Deixa o like e me sigam lá no Instagram, é amandacubesia.oficial, eu estou por lá. E você que é novo, nova e está chegando aqui agora, inscreva-se nesse canal, por favor, ativa o sininho das notificações e compartilha os vídeos do canal. Gente, eu sei que é muito chato ficar pedindo isso, mas por favor, se inscreva no canal para ajudar esse canal a crescer. O vídeo de hoje eu vou abrir o meu coração e vou ser bem sincera com vocês aqui do canal, porque muita gente sabe a loucura que eu fiz e eu quero dar uma explicação, e eu quero muito me explicar para vocês, tá? Muita gente não entendeu o meu ponto de vista, muita gente não me compreendeu, muita gente não entendeu o porquê que eu tinha feito isso. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu fiz uma loucura, gente, de ir na Record duas vezes para tentar conhecer a Raíssa, a Raíssa da Fazenda, para quem não conhece, se você não assistiu o reality, teve um reality na Record, e eu nunca assisti na minha vida, mas como apareceu a história da Raíssa sobre borderline, e como eu até hoje faço tratamento para depressão, ansiedade, essas coisas, e tudo, hoje eu estou bem melhor, tá bom? Então eu me identifiquei muito com a história dela, gente, no trabalho dela porque ela faz trabalho adulto, mas eu me identifiquei com a pessoa dela, com o problema que ela tinha, e eu me apaixonei pela pessoa dela, gente, achei assim, tudo que ela mostrou, e até hoje o que ela vem mostrando, a humildade dela. A gente fez uma loucura de ir na Record tentar conhecer ela, vou mostrar para vocês tudo o que eu fiz, e não consegui realmente ninguém me responder, eu não tive a ajuda de ninguém, fui no direct, muitas pessoas falaram que ia me ajudar, muitas pessoas até falaram que amigos próximos dela, gente, no direct me responderam, e falaram que ia me ajudar a chegar até ela, e ninguém, sumiu todo mundo, mas enfim, porque não era vontade de Deus, né? Não era permissão do Senhor. Mas eu vou mostrar para vocês tudo o que eu fiz, né? Vou falar para vocês que eu não me arrependo de ter feito. Eu fiz essa blusa da Raíssa, Fiz um post com várias coisas, com várias fotos, a história dela, tá vendo? Fiz muita coisa, fiz uma xícara, aqui, ó, ó, Enfim, gente, por que eu sumi do canal? Porque da última vez que eu tentei fazer a homenagem para ela, eu coloquei uma faixa em uma passarela aqui, onde eu moro, e eles entenderam que eu iria pular dessa ponte, né? Tinha polícia e tudo, e eles acharam que eu iria pular, Então, ali, eles me levaram para o hospital, e do hospital, eu fui parar numa clínica, fiquei nessa clínica, do dia para o outro, me doparam de remédio, a minha irmã fala que eu falei coisas assim, que eu nem sei o que eu falei. Enfim, gente, é uma coisa que compensou, não compensou, porque as pessoas entenderam de outra forma, e assim, muita gente falou que me deu uma crítica construtiva, mas ninguém se parou para pensar realmente qual era o sentido, né? Então, eu estou vindo aqui também, pedir perdão se eu escandalizei, sabe, o nome do Senhor, porque vocês sabem que eu sou evangélica, se eu escandalizei vocês, se eu assustei vocês, por favor, me perdoem de coração, de verdade, não era a minha intenção, tá? Eu acho impossível realmente eu conhecer ela, acho que não vou conhecer ela, queria realmente conhecer a pessoa dela, dar um abraço e tal, enfim, e fica aqui as minhas desculpas para vocês, foi por isso que eu sumi, porque depois que eu saí de lá, eu fiquei na casa da minha mãe duas semanas, praticamente quase 15 dias, na casa da minha mãe, e lá eu não conseguia fazer nada, porque as coisas estavam todas aqui em casa, e o canal ficou parado, minhas coisas ficaram paradas, eu comecei a ir para a clínica direto, eu tinha que ir todo dia, e conversar com o psicólogo, enfim, e ficou isso, mas graças a Deus, eu estou aqui de volta, tá? Para o canal, estou aqui de volta para o canal, peço de novo desculpas, tá bom? Não vou fazer mais essas loucuras, enfim, mas quero que vocês entendam, que jamais idolatrei homem, jamais coloquei alguém acima de Deus, não era a minha intenção, a minha intenção era realmente dar um abraço nela, e mostrar o quanto ela representou muitas pessoas, o quanto ela ajudou muitas pessoas a reconhecerem, que depressão, gente, é uma coisa que você tem que falar, você tem que colocar para fora, porque muitas pessoas acham que depressão, se você falar, muitas pessoas têm depressão e não falam, e elas acabam se suicidando, acabam tirando suas próprias vidas, porque não falam, porque ficam com medo do que as outras pessoas vão pensar, então eu admirei ela, por esse fato, dela ter exposto a história dela lá dentro, e muitas pessoas começaram a aparecer, muitas pessoas com a história dela, com depressão, e as pessoas começaram a colocar tudo para fora, e eu acredito sim, que ela foi um canal na vida de muitas pessoas, e quem sou eu para julgar ela, quem sou eu para falar alguma coisa dela, jamais, mas é isso gente, eu vim aqui pedir as minhas desculpas, porque eu estava sumida do canal, espero muito que vocês entendam, um super beijo, se vocês quiserem deixar algum comentário, pode deixar aqui na descrição do vídeo, que eu vou ler, vou responder vocês, um super beijo, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, e tchau, tchau gente, fui!